Hoje vamos conferir o que teremos de atualização na próxima quarta-feira. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Nensensei Awakening, bora lá! Então teremos aí a convocação da celebração, o S não registrado. Ontem eu fiz o vídeo falando sobre as melhores opções que temos atualmente, acho que eu disse 7, 8 opções lá no vídeo. Caso você não tenha visto, vou deixar indicado nos cards, porque lá você... Ah, se eu tenho todos esses, cara, skipa. Caso eu não tenha, talvez eu possa avaliar. E se você já tem um card fechado, tipo eu, ganhará um livro azul e skipa o banner inteiro, né? Muito bom esse banner, ainda mais que... Vocês já viram o vídeo de invocações meu lá do contador? Então, lá no Nensel eu postei um vídeo, eu soltando o tiro nele até ele aparecer. E lá vocês irão conferir quanto que foi o total, nem até o número de S interessantes lá também. Então, se vocês quiserem ver a segunda parte, que a primeira parte foi do domingo, já editadinho e tal, a galera curtiu pra caramba, valeu! Se quiser ver também, link nos cards. A segunda parte é sem cortes mesmo, a gente quer fazer vídeo rápido lá no Nensel, porque o outro demorou umas 5 horas o de domingo pra fazer, né? O do Nensel demorou aí, sei lá, meia hora gravando e meia hora editando só. Então vamos lá, bora lá! Continuando aqui, novo Cosmo, o Khan, apenas disponível na loja de Cosmo. Abri aqui o servidor chinês, eu não me recordo que Cosmo é esse, tá? Inclusive, vai sair review do Caim essa semana aí no canal, tô testando ele aqui. Comecei a testar ontem na live que eu tô fazendo, no Nensel mesmo, tá? Não estou fazendo na Twitch, live do... Como é que fala? Live do CDZ, né? Vamos fazer um teste aí pra ver se consigo ficar mais rico. Então, hoje vai ter live à tarde, imagino. Então vamos lá, ó, Cosmo aqui, ó, vermelho nós temos todos. Amarelo, nós temos, falta um, né? Falta... não tem... Isso aqui a gente já tem, né? Falta esse aqui, ó. Triplo status. Temos azul, nós temos todos, se eu não me engano. É, azul, nós temos todos. E lendário, faltam três, tá? Então, aquele Cosmo, ah, vai virar meta e não sei o quê. Vai virar meta em agosto, setembro, esquece, né? Mas temos esse Cosmo aqui, que eu não sei se vai ser esse Cosmo, que eu não sei o que ele faz. Eu tenho o zero dele aqui. Ou pode ser o triplo sub-atributo, né? O atributo básico, o atributo básico. Mas eu acho que vai ser aquele lendário, tá certo? Se eu não me engano, na ordem vai ser esse lendário. Depois vai ser o triplo atributo básico. Depois esse daqui, que é tipo Narciso pra atacantes cósmicos, alguma coisa assim. E depois o Cosmo top aí, né? Que deve mudar o meta, que vai demorar. Ou seja, daqui três meses deve chegar aí o Cosmo top, beleza? Voltando aí então pras novidades. Nova pele do Hypnus. Nova pele do Hypnus é aquela que eu tô... Nossa, velho. Será que ele vai ser por evento? Mas eu gosto muito da... Por quê, né? Pra quem acompanha as lives, pra quem acompanha o canal há bastante tempo, sabe que eu sou fã do Hypnus. E só que é uma coisa aí que... Eu acho que eu nunca falei em vídeo, eu falei mais em live. Eu não gosto do pavão do Hypnus, né? A armadura dele me parece pavão. E eles vão tirar isso na skin. E eu tô muito interessado nessa skin pra deixar meu Hypnus mais hostiloso ainda. Mas cadê essa merda desse Hypnus aqui? É que eu não tenho Hypnus aqui, né, gente? Então, aqui eu não tenho quase ninguém. Onde tá o Hypnus? Será que tem como colocar por raridade? Tá aqui, ó. Então, ele vai perder aquela asinha de pavão que eu não gosto dele. E eu gostei pra caramba. Eu não enfrentei... Eu não lembro se ele muda as skills dele, que eu dava valorizado na skin que muda as skills. Mas eu gostei demais. Essa aí deve ser a skin. Aqui não fala de que forma receberemos essa skin. Tempo livre exclusivo para eventos. Inclusive, será que ele vai vir de evento, tipo, do Runic aqui, no Chinês da Atena, esse aqui de skin, né? A gente pode pegar aí essas três skins aqui. Cadê onde seleciona? Atena Praia, Pandora Praia e a nossa Artemis, né? Quem sabe um dia eu chegue aí no Global. Então, vamos lá. Novo Santo, Jovem Juliano. O Jovem Juliano é o Poseidão Criança, né? Pra quem já acompanha, já deve ter visto, né? Quem veio jogando aqui no Chinês, que é a opção S que não tem no Global. Quem já viu minhas contas do Chinês, eu usei muito o Poseidão Criança como capitão. Até eu conseguir o contador, né? Cadê o Poseidão Criança aqui? O Poseidão Criança, ele vem de evento de comemoração, aquele que você tem várias missões, tem que alugar sete dias. E aí, depois que finaliza, você ganha ele, né? Então, ele vem nesse tipo de evento, se vir esse evento legal, né? Mas vamos ver como ele vai vir. Mas eu acho que ele deve vir nesse evento de comemoração que chama, né? Como o PVP militeima a Ilha da Rainha da Morte, eu já tenho aqui no canal. Vou deixar indicado no Oscar, que se eu me recordo bem, é o que a galera toma 20% de dano. Todo início de rodada. É PVP, PVP mesmo, tá? Então, é isso. Então, galera que causa dano em área. Por exemplo, eu lembro que a primeira vez que apareceu, o Mu era muito meta, né? Porque ele causava dano aí na muralha do Mu. E o Mu explodia, com todo mundo com menos dano. E atacantes em área são valorizados aqui. Novos eventos, Alquimia do Continente. Alquimia do Continente. Será que é aquele negócio do Mu, né? Eu esqueci qual é o nome, Alquimia do Continente. Do Mu que você troca o item, pra pegar outro item, gastando diamante, que normalmente não é bom. Se for outro, deixa aí nos comentários, que eu esqueci. O que eu me recordo desse nome é esse. Venda especial é aquela coisa de Tipe Ptune, se não me engano. Swim Club Ghost Story. Eu não sei o que é isso. Deve ser evento novo. E exploração de aura do submundo também. Eu acredito que vai ser evento novo também. Os dois são todos dia 19, como vocês podem ver. Não fala nada da troca limitada. Beleza? E agora nós vamos pra nossas perguntas, nossas respostas. Mas antes, não esquece de deixar aquela moral pro canal. O seu like, a sua inscrição. E se possível, compartilhar. Beleza? Também temos perguntas e respostas. Primeiro, estamos satisfeitos com a tradução do nome do DevTool em algumas línguas. Esperamos que você possa usar DevTool como nome real em vez disso. Então, eles estão dizendo aqui que eles querem alterar o nome do DevTool, que aqui tá contador da morte. Eu não sei se eles falaram em algumas línguas. Então, quer dizer que vai traduzir aqui também o nome do... Traduzir não, né? Voltar o nome dele pra DevTool aqui no servidor língua brasileira, né? Que aqui são várias línguas. Nós estamos usando a brasileira. Pra mim, tá muito bom assim. Tá de boas. Eu já acostumei já. Não tá feio. Acho que a galera, inclusive, já tava falando antes, né? Que viria como contador mesmo, aí no global. Então, e aí? O que vocês acham? Deve que o contador. Porque, pra mim, tá de boas. Eu gosto também da versão brasileirada dele também. Agora, eu queria... Lógico que, sonoramente, tem aquela coisa, né? Em inglês, parece que é mais estiloso e tal. Mas, pra mim, tá ótimo desse jeito. Vamos pra próxima pergunta aqui, ó. Ah, lembrando, né? Que vai corrigir amanhã. Então, amanhã nós saberemos se a língua portuguesa foi incluída nessa lista ou não. A segunda pergunta é... Espero que seja possível obter aura única e novamente. Vai estar nos nossos planos. Vai ter evento para obter. Se for o P2IN, não conta, né? Mas, pra quem não lembra, quem é esse excelente cavaleiro, inclusive? É aquele classe A, né? Que eles ficam monetizando o personagem classe A. Muito ruim, pra falar a verdade. Ele é um lance de provoke. Como todo classe A, né? Todo classe A é bem ruim também. Tem que ter o Valentine também. Talvez eles possam fazer ele naqueles baús, né? De troca limitado. Você troca 10 gemas e pega o personagem. Disseram que a última vez que veio esse baú... Quer dizer, a penúltima, né? Que a última vez veio o Wiki do anime. Veio o Valentine, que eu boiei. Que eu não reparei na descrição. Não sei se eu esquipei a descrição. Mas é isso. Referente às atualizações, seriam essas. Ficou pendente aí a troca limitada. Como sempre, eles não informam sobre a troca limitada. E comenta aí o que vocês acharam dos eventos que irão aparecer aqui pra nós amanhã. Beleza? Lembrando que lives agora de CDZ lá no NECL. Se você não acompanha ainda o NECL. Fica a qualquer momento. Eu posso aparecer online lá. Hoje eu devo fazer a live do Orfeu de Lira. De duas às quatro. Devo estar alugado lá. Talvez um pouquinho mais. Talvez um pouquinho depois. Mas duas às quatro. É quase certo que eu devo estar lá testando. O meu time, né? Montando um time aí com o Orfeu de Lira. Que graças às invocações do contador. Eu consegui a última cópia pra deixar a skill dele em nível 5. Lembrando que o Orfeu vai receber o seu CR lá pra agosto, setembro. Então falta muito tempo ainda pra ele receber o seu CR aqui do Global. Falta Pandora, falta GM. Falta Yoga Dourado. E depois ele é o quarto. Então é muito tempo mesmo. Mas vamos ver se até lá ainda dá pra brincar. Eu acho que dá pra brincar com ele. E eu vou descobrir isso hoje à tarde. Beleza? Quem não puder participar da live. Futuramente aí vai ter vídeo aqui no NemPlayer fazendo uma nova review dele. E também tendo aqueles PVP com o segundo vídeo à noite, né? Pra quem não tá sabendo, quem não viu o vídeo de ontem. Eu vou começar a postar dois vídeos aqui no NemSef. Um vídeo eu comentando. Um videozinho de dica normal aí de manhã. E um corte da live de PVP normalmente à noite. Beleza? Então é isso. Não esqueçam de conferir o vídeo hoje da noite. Ontem foi eu comentando sobre o banner e uma luta contra o Doku. Hoje é esse vídeo daqui. Mais um vídeo talvez de Xion de Ouro. O Xion de Ouro vai aparecer aí hoje à noite. Exatamente esse vídeo aqui. Então lá pra 6, 7 horas. 6 às 8 da noite vai aparecer aí aquele Xion de Ares do meu oponente versus meu Afromito, né? Não querem perder PVP aqui do canal? Só dá uma colada aí caso o YouTube não notifica. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Bom farm pra todo mundo. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau. 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 Tchau.